Música 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 O que você vê lá? Aqui está tudo de mãe. E aí, sua sua mão favorita, lá, sua mão, lá, com o outro, lá, com o outro, lá, com o outro, lá. Se você gosta de alguém, eu tenho que ser tão bom. Que faz a música? Quem faz, entendeu? Que faz a música? Que faz a música? Que? Que faz a música? Que falou? E você, sua pessoa? C data de la fim Quê? C data de la fim C data de la fim Ele é espanhol C dafür, não! Que tipo de música? Bote, bote, afirmaante Isso aí que eu queria trazer Eu não sei que ele quer obter para fazer um plano Eu tenho muitos que me acompanham São mais inteligentes O que? Não, não. A mata, né? Eu vejo a ideia de troca, né? Eu não consigo. Eu vou dar uma foto. Eu vou dar uma foto. É a mesma foto todos os dias. O que? A mesma foto todos os dias. Não, não é uma foto. Eu vou dar uma foto. Eu vou dar uma foto. Eu vou dar uma foto. Mas eu deve falar que ela está lá. Vai acontecer de lado, né? Vai acontecer de lado. Vai aparecer de lado. E vai aparecer. Viu? Gosto? Eu só peço o balde. Está GMT. Obrigado. 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 E existe um adaptador para cabo de piceiros. Que nem teria que ter um adaptador de piceiros. A adaptador tem uma piceira que não faz um pesquete? O iPhone agora é tipo c? É. Não. É normal, só ficar aqui. Eu quero fazer outro. É normal. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É bom? Qual é? Você responda? Não, eu não tenho nada. Não pode atacar. Tem grande jeito. Então, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. Agora, quando eu tenho? Eu comprei. Tem? Não é nenhuma? Eu tenho a minha cabeça. Eu tenho a minha cabeça. Eu tenho a minha cabeça. Olha, ninguém precisa falar. Segurado para a minha cabeça. Ah, o inglês do que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ela é grande. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então, meu corpo, fica a gente melhorar em tudo. O meu corpo é só isso, da tua aparelha. Eu quero comprar um peito, e o negócio é o que eu quero comprar. O banco não se acha de um copo. Eu quero comprar esse, sabe? O ar da sua sombra? As pessoas estão fazendo isso, vai precisando de, sei lá, vai precisar de um peito. Vai precisar de um peito, vai precisar de um peito. Eu quero comprar o peito, pode comprar o peito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 qualificados. Preparamos a aula para o ENEM para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Está esperando o quê? Para fazer parte do melhor país da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade de professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. Bem! Isso daí! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só tinha um probleminha lá na questão que eu resolvi ontem Eu estava quase era A questão que a gente já tinha trabalhado em sala de aula Eu estava naquela prova, eu vi a prova, mas não lembro não Mas até a última frente, a gente estava aqui, eu estava na última coisa Que a gente fez em sala de aula, lembra? Foi em sala de aula Vamos candidatar a câmera Obrigado 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 E cara, eu não consigo jogar esses campeonatos não, eu estou muito estancado Ontem a gente estava muito sem reunir para acabar Aí tem uma dupla para jogar, eu falei para o meu amigo Pô, eu tenho uma situação Cara, quando eu tenho um amigo que eu vou tentar esse quadro, eu comprova essa moto na nossa casa É para fazer o meu experimento Porque ele não permite jogar no meu console Até permite jogar um campeonato, mas ele pode comprar duas boas E aí tem uma dupla para jogar no meu local Você está no dia de hoje, você está no dia de hoje, você está no dia de hoje É mais barato, você está no dia de hoje É mais barato, você está no dia de hoje Não, eu comprova essa coisa, eu não sei Eu vou comprar mais barato É, 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 é o que o meu dinheiro dava para pagar Ah, é Pô, a gente compra uma usada a milhadas O que? Aí quando o meu dinheiro é só para ficar jogando com a minha filha Porque tem visão que ele joga junto Sim, para o quartilete ele joga junto Ah, eu tenho dinheiro no nível da campanha Ah, é, mas o problema para jogar campeonato com o Paulo Aí no início Ah, o do montanteiro da campanha tem pior junto O que é o meu dinheiro? O que é o meu dinheiro? O meu dinheiro? Eu, eu meio que por aí, com o mew de olhar A gente na internet na internet Só tem 6 anos Como ele que é todo mundo? Ela vai ter um negócio por lá Mas o que ela fazia? O que ela fazia? O que ela fazia? O que ela fazia? Anota o meu, meu coisador O que ela fazia? Eu peguei um fonte de reunião E aquela bola, ele fez o que ela fazia E eu fiz o que ela fazia E eu fiz a família ali com ela O que é melhor para mim? Cara, eu não consigo jogar. A gente não conseguiu jogar um jogo. Claro que o jogo não é preciso. Não conseguiu jogar na ponta. A gente vai jogar na ponta. Claro que o jogo não conseguiu. Claro que eu nem... Eu acho que eu não consegui jogar mais um jogo. Eu acho que o jogo vai ser mais cedo. Você vai jogar mais um jogo. É melhor que eu não abriu até para a ponta. É. Ontem eu tentei até entrar nos meus filhos Eu não sei se a gente não se importava, não conseguia entrar. Eu vou fazer. Porque eu não tenho um palérico. É como uma galinha. Eu não consigo ir agora em roupa, eu não consigo ir. Sim, sim, só tem uma coisa. Mas, por exemplo, eu também tenho um palérico, não está aqui. Eu não estou jogando o palérico, não estou jogando o palérico, não estou jogando o palérico. Eu vou pegar agora. Vai querer ver? Não, não estou. Ela tem só quatro. Não, não estou jogando o palérico. Vai querer analisar, não está? Então vai ficar seis, sete, sete. Amém. 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 Estou dormindo? Vou botar meu link aqui para você. Esse é o meu. O meu filho é o meu filho. Amém. Um eu estou jogando cadeira ou uma linha. Também tem medi uddicia slow de bus. Tudo aí é. Camente. Lho afirma. Adicionando simulat... Ok. Até os players desc Surely no afirmado protector deixar pro TV jogar com os som. . . . . . . . . . o jogo, eu não tenho nem nada para fazer esse jogo. Não, achei que ele é... Aí tem uma atalha do diretor... Ah, eu tenho que jogar... Aí eu vou postar em casa, que eu não sei se decidir. Praticamente, eu jogava mais... Agora não tem muito tempo ainda, mas querendo... Acho que é o contrato de treinando, direto. Não, não, tem que fazer mais pontos. Eu não gosto do nada. Eu também acho que é muito bem agora. O meu negócio, eu sou jogador de jogo de tiro clássico. O meu negócio é tiro e porrada é bom. Aí o Bernardo... Não, o Bernardo, ele faz coisa que eu digo. Eu digo a cara. Começa a dar tiro nele, ele faz uma... Aí ela pulando, logo... Não, eu que, olha... Eu vou até sair do vídeo falando do Bernardo e do Bernardo. Não, o Bernardo, ele vai me sujo. Não, não. Aí eu acho que o sofá tem que... Caraca, eu não tenho certeza pra tudo aí, cara. Porque eu, eu gosto de jogar... Porque eu sou atraso. É. Porque eu passo uma noção na minha frente, ficou ruim. Porque eu morri ficou ruim. Eu morri ficou ruim. Caraca. Aí ele... Aí eu pas de jogar tudo pra comer. Porque ele fica pulando... Depois é a de arada, na tela vai passar sujeito. Eu tô dando. Ele, pai, você é muito ruim. Não, ele fica falando de videogame ou já porra? Não, de videogame. Aí ele, pai, você é muito ruim, fica botando uma compiminha. Valeu, caramba. Não, eu tô com o dinheiro, eu ganhei o outro. Como é que faz o computador? Ah, eu achei não. Porque... Mas para tirar o mouse é muito melhor. O mouse é muito mais fácil. Aí você falou que era decidido o mouse, como é que tiram? É, todo mundo fala. Eu sei. Todo mundo fala que é melhor jogar no computador. Aí eu pergunto. Mas o seu computador é melhor? Não, só ele não é. Aí o meu não é. Assim, eu sei que um computador ultra top das galáxias, cara, vai ser melhor que o meu console. Mas o meu console não chega nem... O meu PC não chega nem perto do mundo. Não. Aí não dá. Aí eu comecei tanto a jogar com meu meu estilo pelo computador e ele na Xbox. Cara, trava demais. O meu computador não aguenta o jogo. Aí comecei a jogar com ele o que eu ganhei. Até que eu dividi na tela. Dá para jogar direitinho. É, não deu. Meio terminando ainda. Meu computador é muito grande. Ah, porque quanta gente acaba investindo mais em outras coisas, né? Tem gente, tem gente, tem gente. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Não tem tudo. Pull no teclado. Não tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Assim, tem tudo. Tá vendo. É, também. Eu nem sou acostumado. Eu nem sou acostumado a jogar. Tem que se posicionar com o controle. Ficando com esse controle. Não tem que ser seguro. eu falo do meu filho, a esposa fica falando assim, vai, fica no videogame mesmo pra ver se te leva a algum lugar eu falo, amor, não fala mais dessas coisas não, porque tem um caráter de videogame que dá muito dinheiro, cara dá assim, muito dinheiro mesmo, e tem uma galerinha que é idona e o João compra um milhão de dólares também, não é? é, eu vou botar um penado pra trabalhar mais, que é muito dinheiro, cara e tá se tornando um esporte, né? se tornou um esporte, hoje você vê que tem alguns clubes que investem, que são em jogos eletrônicos legal, né, cara, informar, acho que a tecnologia de informação é tudo, né? mas sem ela, a gente, cara, o que que a gente tá sustentando essa pandemia? claro, porque a gente tem que ter uma bandia a gente, cara, se fosse 20 anos atrás, se fosse essa pandemia aí, eu vi o pedido que, é, a gente escuta muito a reclamação assim, ou aula online e a gente, não é opcional, não foi assim, é a escola falando nada, nada pra dar aula online não isso foi o que? foi o inevitável aconteceu o isolamento social foi o isolamento habitável é isso aí se não saquei o que aconteceu você joga o que nem é fazendo o nome de novo olha aí então a tecnologia, ela serve pra ajudar muita gente é claro que não, é assim não vou culpar o o brasileiro não, isso é do indivíduo de uma forma geral cara, você, eu acho que o povo, um dos piores males de estar do indivíduo, não só do brasileiro é a questão da organização do tempo isso é algo muito difícil, não é difícil assim, é difícil pra mim imagino pra vocês cara, é muito complicado, não é uma coisa simples não assim, é, eu como professor não sou obrigado a cobrar de vocês e tal mas com meus filhos, eu também tô cobrando deles porque é surreal, cara, é algo muito difícil então a gente, assim, a gente tem que dentro de sala de aula, eu como profissional eu tenho que dar a ferramenta pra vocês pra cobrar mas com meus filhos, eu não faço aula não faço porque é algo que é muito complicado tem três filhos eu trabalho numa aula então mesmo no meu isolamento no meu isolamento eu dou aula de 8 pra até 5 da tarde hoje não quinta-feira eu tô o dia inteiro aqui então tô presenciado o dia inteiro aqui agora, por exemplo, os outros dias ontem eu saí daqui 3 horas pra fazer uma live 4 pra terminar uma live pra terminar às 7 pra começar um treinamento às 7 então tu fica nesse jogo assim aí imagina você por quê? cai tudo nas paredes foda aí falam assim ah, mas o pai de Bernardo é pra pessoa o pai de Bernardo é pra pessoa beleza, mas ele tem que ter aula aí a galera de casa acha o seguinte que aí gente, vocês estão de bobeira e eles estão de bobeira não dá, cara porque quando eu não tô com a carocha dando aula ao vivo tô preparando o vídeo lembra que a gente gravava o vídeo fazia aula online e ainda preparava o material pra vocês aí vocês que muitos esquecem vocês não tem uma matéria só vocês discutam só matemática só matemática tem matemática 1, 2 aplicadas aí tem português, redação, inglês, espanhol, geografia história, química, física muita coisa é, pra se organizar então eu vou falar assim você tá dentro de sala de aula opa Júlia, opa Bíblia, tudo bem? você tá dentro de sala de aula é uma ferramenta que te ajuda nesse sentido mas é o seguinte, cara olha só de 10 às 11h50 tô estudando matemática acabou tá organizado então vem pra cá, senta aqui e vai estudar matemática antes se você estudar espanhol, né? aí beleza tem espanhol até 10h então é uma coisa que te ajuda a organizar sem esse sem esse quadrão de casa a gente só vai de aula estudando, cara em casa é muito difícil por isso que vocês perceberam que na notinha de vocês lá eu não tava dando falta pra vocês perceberam que eu não dei falta? por quê? primeiro que as aulas ficam gravadas dá pra vocês assistirem a aula e assistirem e cara como é que a gente pode ajudar vocês a organizar e fazer vocês em casa? por exemplo, tem tem colega que cuida do irmão pequeno dá ajuda a um irmão na casa aí tem outro curso que também tá no mesmo formato aí tem que sair pra ir o médico pra ir o dentista e acaba ajudando numa aula como o professor tava lá que é diferente do tempo da sala de aula as aulas vão lá virar na tarde depois do manhã então, diferente das aulas de vocês então cara, muito complicado então por isso que a escola vocês já perceberam que é uma das poucas escolas que voltaram com eles pra isso, pra organizar porque o conteúdo tava sendo dado o conteúdo tava sendo dobrado o conteúdo tava sendo dobrado vocês fizeram a prova e estão fazendo o trimestre não teve um trimestre pra vocês fazerem a prova o primeiro que vocês iam fazer a prova entrou a pandemia vocês chegaram a fazer a prova depois vocês fizeram primeiro a avaliação do segundo trimestre e depois vocês fizeram a do primeiro, lembra? então vocês fizeram todas fizeram a do terceiro e agora vocês estão fazendo a do quarto então o que acontece? vocês estão sendo dobrados vocês tem ferramentas pra isso e a gente sabe a dificuldade que vocês tem que não é de vocês, do ser humano de uma forma geral de se organizar se organizar em casa é muito complicado então o que a escola decidiu? cara, já que permitiram a parte contativa retornar ou não vamos retornar porque quem tá com dificuldade de se organizar em casa vem pra escola a gente vai ter poucos alunos a gente tem bastante alunos online tá? porque você sabe o seguinte cara, meio dia acabou teu estudo você tá vendo? tá seguindo teu cronograma meio dia acabou aí você vai pra casa tem que fazer o limite de casa aí então a gente volta à rotina normal e eu não sei vocês com os outros professores eu a princípio não vou escantar a cabeça com questão de falta tá? não vou mesmo até porque minhas aulas ficam gravadas quem quiser assiste aquela horinha que você ia ver na Netflix então vai assistir a aula de matemática tá? sem rir, tá? é oi? é é é é difícil, gente é difícil não é uma coisa assim que é fácil quem tá falando pra vocês que é fácil tá mentindo é muito difícil tá? ajuda no estudo presencial ou não assim a ferramenta online a distância é muito boa mas nós ainda não estamos preparados pra isso tá? não é eu tô falando pra vocês que são adolescentes não eu vou chamar de criança é é eu tô falando pra vocês não é pra todo mundo o adulto que vai fazer uma faculdade de a vida cara ele só anda por quê? questão de organização de tempo não é fácil então eu já tenho a desiniciação do tempo é muito difícil então mas vocês estão garantidos que vocês vão fechar um ano quem passou vai ao que vem ensino médio transitivamente fechou com notas boas, né? do ano tá? vai dar pra dar não acho que não pode não pode ver pode pode eu não sei eu não sei eu acho que já passei não sei eu não sei você sabe essa ainda? não não tá tá só a gente fazer o feijão parroz essa prova do não ano geralmente do não ano quem faz sou eu, tá? geralmente acho que o Júlio gosta muito das minhas provas do ano humano que ele sempre pede pra eu ele ficar em escala mas a do ano humano é a série que eu mais fiz avaliações então a avaliação de vocês foi o que fiz cara o papo é o seguinte é que eu não tenho é eu não tive a oportunidade de bater esse papo com vocês como que eu gosto de cobrar? cara eu gosto de premiar aquele cara que se esforça que é o que? que pega em casa e faz exercícios então a minha amiga faz o nome? Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda já matou charada, cara chegou lá tem uma questão igualzinho que a gente fez ficar lá sim aí vai falar ah, isso daí ela fala que é bonzinho? não pode isso daí não é eu querendo ser bonzinho eu tô querendo premiar a pessoa que eu participo é a nossa da média tem daí é 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 A ideia é essa, premiar Por exemplo, vocês estão fazendo Aí a gente faz aqui 5, 6 exercícios com vocês Vocês chegam em casa Chegam lá na casa Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Quando você pegar a prova do outro lado Legal Então isso é um prêmio do Flávio Flávio está premiando vocês dessa forma Tá? Então aí vai acontecer isso que acontece com vocês Ih, já fiz essa questão Eu vou ajudar Eu vou ajudar esse presente para vocês Beleza, gente, olha só Dando sequência, tá? Eu estou pulando Ou complementando O que a Adriana não fez com vocês Ela colocou aqui para mim as questões que ela fez Ela não fez a primeira, tá? Da página 321 Perfeito Eu fiz Ela fez Acho que foi ela Foi o professor que veio na hora dele É, eu acho que foi Mas ela fez Acho que ela colocou aqui A profundão do percebimento A profundão do percebimento da pele no mundo adequado E para disponibilizar A sua filha também fez um Oi? A sua filha também fez um Mas eu acho que esse O que ela colocou aqui Foi o que fez com o outro filho O que ela colocou aqui O que era a filha da vida Era a outra Que me levantava O seno vai ser o quê? Quando eu tiver o seno, ele vai ser o capítulo oposto sobre o contorno. O cosseno vai ser o meu capítulo adjacente. O que eu queria falar para vocês? Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, para vocês saberem o que vocês vão usar. Algumas questões elas não vão trazer para vocês. Calcule o cosseno, calcule o seno, calcule o PN. Não. O que ele vai trazer? Ele vai trazer uma situação onde você vai ter que saber o que você vai usar. Beleza. Então, na nossa primeira, o que nós temos? Nós queremos usar hipotenusa. Beleza? Nós podemos usar hipotenusa, o que nós queremos? Sim? Opa! Se eu tenho a hipotenusa, eu só vou poder usar seno ou com seno. São as duas fórmulas que eu tenho a hipotenusa. Beleza? E agora, claro, eu uso zero de 1,60. Eu uso zero de 1,80. Como é que ele quer? Em Y, Y vai ser o quê? Carteta oposto ou carteta 17? Oposto, né? Sim, né? Então, olha o que eu tenho. Claro, eu não sei. Eu sei que é 37 graus. Não sei. Tá? Mas eu sei que eu vou ter o meu carteta oposto sobre hipotenusa. Que é 72. Então, o carteta oposto sobre hipotenusa vai ser o? Tem. Sena. Que vai ser igual a... Ok? Beleza? Joga o talão multiplicando, vai ficar igual a... Ótimo. Tá aí, ele tem o regulador. Vocês estão vendo o que vai fazer de trás na frente? É o primeiro que eu tenho a identificar na figura. Vamos lá. Agora. Pra achar isso. Pra achar isso, tranquilo. Achamos. É pra achar isso. Eu sei que eu tenho a minha hipotenusa. Opa! Vai lá embaixo. 72. Sei que eu tenho um ângulo de 37 graus. Mas eu não sei se eu vou colocar 100 ou 100. São 2 reais. Beleza. Mas eu quero quem? Não é x? x quem é? Carteta quem? Qual é o carteta? Adjacente ou oposto? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, não. Não. x ganha. Vocês estão vendo? Coloquei todas as informações que eu tenho. 37 x é 72. Claro. Vamos lá, 68 x é 75. Não sei. Vamos ver. x. Ele quer x. Ele quer x. X é o meu cartel do quê? O pústulo adjacente. Fala a vontade A dia 7 Então Capítulo A dia 7 Sobre a coisa Eu tenho o que? Oceano Agora Você tem o que? Quem é o coceano do 37? Igual Quer fazer? O que é o que é o coceano do 37? Beleza? Tem? Ele poderia Desculpe o caso de você Ele não está E atrás de ninguém É contra Ou outra Mas tem alguma coisa De pregente inteiro? Eu sei que pregente De 37 é 0,75 Vamos ver só Só por curiosidade Ver se essa informação está batendo Vamos Vou fazer como prova real Ele está dizendo que pregente de 37 é igual a 0,75 Quanto que é a pregente? Cateta oposto Que é o cateta oposto Já chama Então Entendemos De 37 De 37 É igual a o que? Cateta oposto Sobre o cateta De 70 Quem é o cateta oposto Mesmo Y 4,3 2 Sobre o cateto Adjacente Quem é o cateto Adjacente? 7,6 Não Tangente De 37 De 37 De grau É igual De 0,75 Se eu não deu o exato vai dar aproximado Porque é muito É 75% do outro De 7 De 0,75 Então lá a galerinha que gosta Esse galerinha se chama prova real E olha Ou seja Calculei Vamos ver se está batendo Ou seja Ele está dizendo Que x é igual a 57 E está dizendo Que x é igual a 43,2 Me disse também Que a tangente de 37 É 0,75 Como que eu acho a tangente? Cateta oposto Sobre o cateta adjacente Quem é o cateto oposto? 43,2 Vai ser 43,2 Dividido pelo cateto adjacente Que é 57,6 Tá? Então esse cara Dividido por esse Tem que dar esse valor Se não der esse valor A gente está enotando alguma coisa Vamos lá para a nossa prova real Qual seria a tangente? A tangente de 37 43,2 Que é o cateto oposto Dividido pelo cateto Dividido pelo cateto adjacente Que é 57,6 Esse cara dividido por esse Deu 0,75 Tá batendo? Tá igual? Opa! Acertando Então Fique certinho Beleza? Comprou? Sim? Vocês querem copiar aquele finalzinho? Eu queria ter a pergunta Oi? Eu já queria ter a pergunta Não, sim Mas a prova real Não 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 Não, né? Isso daí É muito importante Estadística Aí a gente consegue verificar Eu passo até hoje Até hoje Pega uma testemunha Eu vou lá e passo Aí eu vou lá e passo a programar Ela fala assim Ah, fala Mas não é o seu Beleza? Mas é o seu ser humano, né? Não sou do seu humano Então É que mesmo Se eu estou escurcado Se eu estou com a limpação Uma luz Que eu vou com a limpação É esse cara Se eu estou com a limpação Vem com você saber fazer Você vai caberando Então eles ficam bom Saber fazer a prova real Agora Se eu estou com a limpação Eu vou lá e passo a bater Aí não foi Aí eu volto Eu faço Beleza? Galerinha de casa Então qual a próxima Que a gente pode fazer? Bem Obrigado. Para a próxima, né? Obrigado. 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 Amém. Vamos lá, eu quero vocês pensando, e aí? Tenho tangente, tá? Só tenho tangente, não tem valor seno e hiposseno. Então eu tenho que organizar a figura de uma forma que eu consiga utilizar o tangente de 60, tá? Se ele está falando em tangente, tá? Se ele está falando em tangente, então ele quer o quê? Se ele está falando em tangente, ele quer estar aqui. Sobre o tangente. Sobre o tangente. Adjacente. Adjacente. Beleza. Ele só deu o tangente de 60, caralho. Só deu muita informação. Então o que a gente faz? A tangente de 60. Por quê? Claro. Primeiro porque foi o único que ele deu. Tá? E segundo. Tangente. Esse cara. Ó. Cateto oposto. Ó. É quem eu tenho, né? 3, 2, 1, 4, né? Sobre o cateto aqui, ó. Coladinho. Adjacente. Quem é esse cara? Ciro. Quem é a pendente de 60? A de 60. Se ele entra a casa colocando. Joga e não entra para lá. Subivindo. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, mas ele quer o A e o B também. E aí o que eu quero que eu possa fazer? Lembrando que ele só me deu até a gente de 60. E aí eu vou passar nele aqui. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 A galera é de casa também. Obrigado. Isso aqui não é séries da Netflix, não. E a H.I. tenta fazê-lo. Para falar em série da Netflix, você vira uma daquelas caras que foi inventada, a série que você inteira tinha? Não? Chegaram ali, não? Não faz pra isso que você faz as coisas? É. Caraca, coisa chata. Não, mas tem um jogo que eu quero fazer. Não, é um jogo técnico. É um jogo que eu quero fazer, né? Tem um nível, tem uma manifest. Tem dois, tem uma manifest. Que é a parte imaginária, não é? Vou te falar, recomendo. O jogo antes do Down e depois da direção de um. Não, mas é aquele negócio, quando eu quero jogar, eu vou fazer. Mas não ação muito chata, é claro. Outro era tipo meio chatinho, mas o modo é assim, não é. Não é assim, não é? Mas aparece, pode ser necessário. Não, não é? Não é? Não é? Tem que fazer escolha. Não, cara, vai aceitar o negócio ou não vai? Aí, sabe o que eu achei chato? Porque aquele negócio, aí você aceita, aí vai indo. Aí, tem um determinado momento que volta lá por isso. Aí, amanhã vai e vai, pô, cara, não tem final nunca. Então, vai lá e vai ter que deixar. E aí, ó. Tipo assim, o trabalho, a gente vai funcionar. Aí, você viu, sei lá. É a mesma coisa que alguém tá indo aí, pô, no modo perônico. Tipo assim. Cara, demorei a gente pra chegar-o aqui, não. Eu não sei falar de forma, mesmo que eu tenho que fazer junto. Ah, tá. Não sei, gente. Eu tenho que estar com... Beleza, Julia. Vai pensando aí, ó. A gente já está aqui até o frente, né? Até o frente, não. A Cadeira, a gente já sai. Eu tenho esse cara E esse cara Tá? Ó, vou dar uma calma pra você Beleza O que a gente tem que achar agora? Claro, mas ele não deu mais nada Ele não deu Ele não deu, por exemplo, que eu ia precisar Tá? Ele não deu mais nada Pra mim Se ele tivesse dito pra gente que era exósceles Eu posso dizer que esse cara é igual a ele Os exósceles tem dois lados iguais Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui lá tem três lados iguais Os exósceles tem dois lados iguais Esse cara é um lado igual Tá? Então os exósceles Tá? Seriam dois lados iguais Se ele me diz que esse cara é exósceles Eu poderia dizer que esse cara é igual a esse, né? Como que eu posso descobrir isso? Só que tem uma angulação Ó Sabemos que a soma de os âmbitos internos de um triângulo tem que dar quanto? 7,80 Então Esse cara não é igual 90 mais 45 Vai faltar quanto pra 7,80? 45 também Então precisando desse negócio Podemos afirmar que ele é exósceles Se ele é exósceles Podemos afirmar que esse cara é igual a Esse, né? Sim? Beleza? Então podemos afirmar Que A mais C é igual a quanto? Tá vendo? 3,84 Então a A é igual a que? 3,84 Menos 8 Então aqui vai me dar 5,84 Viu gente? Uma pontinha bem simples Tá? Porque se eu precisar De voltar Tá? Nos conceitos De triângulo Que a gente já estudou E agora Vai lá Encontra o Bila pra mim A Lúcia tá perguntando Qual foi o tropinho? Não sei É a terminologia de vocês, né? O pessoal me usa como intermediário Entendeu? Eles mandam mensagem pra vocês Eu vejo aqui Vocês querem amar a mensagem? Oi gente da online 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 Tudo sai pra perto Tudo sai pra real Pra cá Também eu não vou vir proé Tá bom, tá bom E aí eu sei Houve um negócio de Facebook Hoje que é muita vontade A galera A galera A gente fica em casa Agora Pra não poder sair Pra tocar É Peraí A gente vai ter mentira Pra falar assim Vocês e os professores A gente não pode nem trabalhar Porque a gente começou A gente continuou trabalhando Os professores que passaram Trabalhar mais E vocês passaram Estudar mais É A parte de cada Eu falei Eu estudei menos Estudou menos Automaticamente Você tá aprendendo menos Porque pra Pra compensar A perda Da sala de aula Você vai aprender No mesmo nível Que tem que estudar Muito baixo Então pra manter O nível Daquilo que você já Viu aprender Na sala de aula O que você tem que fazer Estudar mais Pra você não ter Nenhuma perda Educacional Você tem que estudar mais Não 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 A escola aqui Ela foi perfeita Aqui a escola conseguiu fazer uma boquinha inédita, agradar todo mundo. Cara, o pai que quer deixar aquele aluno de casa, ou adolescente, ou aluno de casa, deixa em casa. Quem quiser trazer vocês para a sala de aula, traz para a pessoa aqui. Isso é democracia, não é? Porque, por exemplo, tem escola que obriga você a estudar em casa, e tem escola que está obrigando você a estudar para iniciar aula. Tem escola que não pode estudar, não pode estudar em casa? Não, eu trabalho em 5 escolas, é a única que voltou para a aula. Mas, assim, continuar... Eu estou entendendo a jogada legal da escola de vocês? Por que ela é democrática? Eu estou obrigando a estudar aqui. Vocês estão aqui obrigados? Não, não é? Ainda tem a ver no curso o quê? Cara, vocês podem assistir a aula de casa. Então, é bem democrático isso, é legal. Oi? Ele não vai mais porque a escola vai sobrar para a escola. Você pode ir em casa e ir em casa? É, poderia. A gente poderia. Eu dou aula para o pré-militar, final de semana. Poderia voltar só para o pré-militar. Não, não, não. Oi? Não, não. Não, não. Não, não. Mas o que eu estou falando é isso. O legal é que eles estão... Porque tem muitos pais, cara. Tem muitos responsáveis que, cara, estão querendo mandar o meu aluno para a escola. Entendeu? Então, a escola de vocês, ela deu uma solução. O que é legal. Eu acho que aquele negócio é muito taxativo. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor do respeito. Entendeu? Então, você tem... Imagina, você não concorda com o próximo. Você tem que respeitar a opinião dele. Uma das formas de você respeitar é sendo democrático. Cara, tem gente que não está levando esse coronavírus a sério. Então, o governo é dele, mas eu respeito a opinião dele. Tem gente que lê aula da série demais. Que não bota a cara na janela. Mora na base do barco. Mas, beleza. Também respeita a opinião. O que é legal... Aí o pai tem a vermelho. O pai tem a vermelho. Fechou a carreta. Você cortou a carreta. Ela escrevia, botava no negócio, pegava o negócio. Antes ele pegava gão, pegava a trata. O pai tem o grupo de fichas, põe a perna. Eu tinha a barata na cabideira. Matheus Tevez Oi gente de aula presencial Oi Não deu nem tempo que vocês se conhecerem direito ainda Eu só conheci um e não conheci É, eu vou se mostrar Os tuas mães aqui, não é? Qual é a minha parte aí? Qual é a minha parte aí? Qual é a minha parte aí? Qual é a minha parte? Tevez Matheus Tevez Matheus, o tio está meio velhinho, entendeu? Aí eu estou olhando daqui Estou vendo só ele deu Mas assim, eu acho muito legal isso Porque a gente dá opção As outras quatro escolas que eu trabalho Ainda estão online Olha Depende A turma mais novinha que eu tenho é sexto ano E a turma mais velha que eu tenho é o sétimo período da faculdade de administração E aí A gente já faz tudo É É É É É Aqui eu dou aula de matemática Estão de ensino médio Estou na aula de economia, matemática financeira, administração financeira Beleza Beleza, gente Vamos lá O mais fácil a gente fez, né? Vocês estão vendo? As vezes um detalhe Trava a questão Qual era o detalhe? Identificar se esse triângulo era isóscito ou não A questão A questão não forneceu essa informação para ele Forneceu Em algum momento a batia é isóscito? Não O que eu tive que entender? Pela população Olha só Vamos entender o seguinte Aqui eu tenho 45, 45 A partir do momento que eu estou apertando esse ângulo aqui O que acontece com esse carro? Ele vai diminuindo, não vai? Diminuindo até o momento Se eu começar a abrir o compasso desse ângulo aqui Esse lado vai aumentando Aumentando o quê? Esse cateto aqui Tá? Então é isóscito, nós identificamos, priorizamos Então vamos lá Então agora eu tenho um ângulo Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C Cuidado para não cair o mesmo como o I E o B? Vamos lá Qual é o B? Eu sei Não sei quem o B é Mas eu sei que o B é a minha e porque o meu Não é? Sim? Ele é meio incontinuoso Claro Se Se é incontinuosa Tá? Eu sei que eu vou usar Seno ou cosseno Se é incontinuosa, né? O denominador vai sempre incontinuoso No seno e no cosseno Lembra aquele pesante? Ele deu seno para a gente? Deu? Deu cosseno para a gente? Deu nenhuma das coisas? Então, caraca, claro Não tem que conseguir calcular? Não Aí você se engana Beleza Tem outra forma de eu calcular o B Se eu souber Os dois lados Você os dois lados? Não sei, não sei Esse cara aqui Mas eu vou precisar Não sei o que é isósceno Então, a gente pode fazer o que pode Olha Se a incontinuosa vai ser B é o quadrado Igual ao que é É o quadrado Não vou resolver o que é O quadrado Só que eu tenho um exemplo mais fácil Posso fazer um exemplo mais fácil? Posso? Posso pagar aqui? Posso? Eu não acredito que ninguém percebeu isso ainda Tem um quadrado Revisão de quadrilátero, tá? Tem um quadrado, ok? Porque se eu disser para vocês que esse quadrado não possui lado igual a 2 Qual é o valor da linha de gravação? Normalmente Por que as propriedades são importantes para a gente, tá? Eu tenho L, 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 L Então lado, diagonal é o quê? A L raiva de 2 Leva? Não é? Nada mais é do quê? Só o quadrado, tá? Não retorno de 1 não É o quê? Preciso fazer pelo túmulo? Ou seja Se esse cara é 13,8,4 Esse cara é 13,8,4 Esse cara vai ser pronto Então, mesmo O que vai dar aqui? Ah, claro Bateu preguiça Não, não bateu preguiça não, gente O caminho mais fácil é para facilitar uma família Então, utiliza isso Então, beleza Eu vou fazer por aqui? Claro que não Utilizar o conhecimento que o trem Cara, olha só Se Eu tenho aqui Qual é o do lado? A B Se a B Invenencer a saúde do A Se a B É igual a A, B, C Tá? A gente pode dizer o quê? Que 3,8,4 É igual a 3,8,4 E Se a Dá-se Então, assim É igual a 3 Acabou Mas faça assim, né? Por isso que essas propriedades são importantes Cara, olha só A gente nem lembra disso Por que a gente aprende que a diagonal do quadrado É igual a L raiz de 2? Porque em algum momento A gente vai precisar achar o quê? A hipotenusa De um triângulo isósceno Se a hipotenusa do triângulo isósceno Ela vai ser o quê? L raiz de 2 Tá? Se eu tenho um triângulo isósceno Com um cateto Igual a 15 Significa que o outro cateto É também igual a 15, né? Então qual é a minha hipotenusa? 15 raiz de 2 Vou precisar? Vou fazer uma pitágora de cada hora? Não No triângulo isósceno Eu não preciso Tá? Beleza? Pode copiar Pode copiar Pode copiar Amém. 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 Eu sou um filho de trabalho, eu sou um filho de trabalho, eu sou um filho de trabalho, eu sou uma amiga minha, eu estou falando isso com ela, ela foi fazendo um filho de bicho, a mãe dela, eu acho que você está fazendo um filho de bicho com ela, ela voltou com uma garganta dela, ela foi fugir que se ela acabava com o seu todo, eu não sei se é verdade, ela só voltou aquele filho de bicho. A mãe de uma irmã, todos nós, isso nossa irmã, ela não pode ser que serve assim o assにamato, mas não é ela, a mãe então também dá relacionado com o que? Equif num carro, cadamendo? Ela vai tomar qua proleta, o pai a dela é da primeira e colocou, por que? Com a família, é da minha vida? Sim, essa mãe dela acaba ali ali e eles vão lá relacionados aí, eles viram boom com o teu sonho e não sei, que veem tudo. Friends, George, have this assialido question? There you go, all the labels were on' efforts. They put later on on a hand. There's money, through the description. There's money online. What do I send from the acompa? And it's on my own. I'm here. I'm here for some more money than you guys. ORC is komma, that I'm gonna sell the vaccine. Is the permission from there, É verdade, é Brasil. É aquele grandão que eu acho que é menino. É menino, é menino, é menino. Não, é de dois pais. É de dois pais, que é menino. É, não é de pais. É de um pais que não sabe de adorar. É dois, é de nove. É amor de Deus, que é amor de Deus. É como um povo, aí eu tô com o povo, mas não dá pra dar pra todos. Brum! É gente, complicada. O aparelho, a parede, não, não é, eles ainda estão na fase de brincadeira de leve, tipo, vai, vamos gravar um vídeo comigo, dança com a gente, vou lá dançar com eles, eles fazem o negócio, tipo aquela de lavar a louça, levanta a mão que eu vou lavar a louça hoje, já que me deram comigo, só esse trabalho de leve, é, ainda estão na fase do trabalho de leve, mas eu também uso muito ele. E aí, o outro aqui, que o colégio tem que falar, como eu estou dizendo, o filho sempre faz um treinamento do colégio, é, 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 é Não tem problema para trocar deus. Para o colégio, tem dificultades. Não sabe fazer brincadeiras. Não é tão difícil. Tem algumas brincadeiras que são muito saudáveis. Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Minha esposa fala que meus filhos na escola não funcionam mais duro em que eles estavam em casa. Eu não leio esse tempo todo. Só que eu já percebi uma coisa. Eu não estou podendo mais fazer isso. Por quê? Quem que eu, como um pai, prefiro? Eu preciso que meus filhos estejam acostumados com um tipo de brincadeira que não vai ficar deprimido, não vai ficar depressão, essas coisas. Não vai ficar acostumado com um dia a dia. Então, meu filho, por exemplo. Vamos lá, minha filha, minha filha, tá bom. Fala com meu irmão. Ele escolhe. Por quê? Porque a gente sabe que na escola acontece. E não só na escola, na vida. Então, o professor vai falar uma coisa pra você. Cara, você vai se martirizar por causa disso? Vai cometer suicídio. Você vai cometer suicídio por causa de um idiota que fez uma brincadeira idiota? Não. Cara, apenas por causa de um idiota. Então, eu brinco você com meus filhos, pra eles, na vida, aprenderem o quê? Aprenderem brincadeira, brincadeira. Ah, te chamar com o espelho. Ah, te chamar com o espelho. Beleza, te chamar com o espelho. E, ah, aprendem a essa cheirada. É... Mas a gente sabe, é... Mas a gente sabe o quê? Que nem todo mundo... Nem todos os colegas gostam desse tipo de brincadeira e nem são preparados em casa pra aguentar esse tipo de brincadeira. Então, qual é a forma de você evitar isso? Não brincando. Não brincando. Então, eu vou contar um caso assim. Eu, como pai, eu brinco demais. Só que eu parei de fazer isso. Eu parei. Por quê? Parei não. Não parou não. Por quê? Parar com o contato? O que que aconteceu? De brincar? É... Assim, meu filho... Meu filho é muito fortinho, meu filho também. Não, mas é de brincar e brincar? É... De brincar. Não, brincar é... Eu brinco muito com ele assim. A gente fica trolando. A gente sacaneia. A gente me sacaneia também. Eu dou liberdade. Quando é sério, é sério. Mas aí, por exemplo, meu filho é todo fortinho. Ele não é magreiro. Então, ele, no outro dia, me perguntou. Eu tenho que ter brinco. Perguntou. Pai, eu sou burro? Eu sou burro, Renato. Não é burro, não. Aí ele. Não, porque todos os meus colegas são tão madrimos. Eu falei. Não, Renato, você é forte. Ele é todo parodinho assim. Ele não é burro. Ele é forte. Ele não é burro. Ele é forte. É, quase nada mais. Ele é todo fortinho. Ele pratica judô desde 9, desde 3 anos. Ele faz escolher de futebol. Ele faz futebol. Então, ele é todo explotista. Então, ele é fortinho. Só que até esse negócio de quarentena, o que que aconteceu? O meu. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. É. E o cara que... É assim. A pessoa que está acostumada a praticar esporte, o cara fica em casa, sedentado, complicado. Então, meu filho. Não é que ele engordou. É que ele começou a ganhar umas proporções assim que ele não tinha antes. Então, eu brinco muito com ele. Cara. Fala assim. Caraca, Bernardo. Eu vou comprar um sutiã pra você. Ele está gordinho. Continua forte. Mas aí, ele está criando peitinho. É uma brincadeira minha. É pro meu filho. Ele leva numa boa. Aí, ele é. Você tem 6 anos. Aí, ele é. Vai dormir só. Vai te passar batom no cadeirinho. Vai fazer aquilo outro. É o velho da velha. A mão vai te mandar meu primeiro. É esse tipo de verdade que eu tenho pro meu filho. Mas, beleza. É uma parada minha e dele. É uma parada minha e dele. Tranquilo. Aí, ele faz escolher de futebol. Aí, quando acabou essas quarentenas. Essa parada. Acabou não. Diminuiu a quarentena. Pôde voltar a aula. Aí, voltou para escolher de futebol. E tem alguns alunos que são novos. Que não tem o informe do clube. Não tem o informe do clube. Então, o que o time fez para separar o time? Falou. Um time com camisa. Um time sem camisa. Um time de colete. E outro time com camisa. Então, logo os meninos tiraram a camisa que estava. Porque não podia usar. Tinha que usar a mágica do clube. Para avançar o colete. Seis anos. Meu filho joga para o sub sete. Então, ali tem sete anos, seis anos e cinco anos. Beleza. Aí, o Bernardo está lá sentadinho bonitinho. com o uniforme dele. Porque ele já vem pela internet da Jardimão. Aí, o moleque pegou e levou a camisa. Quando o moleque levou a camisa. Tirou. Bernardo da mão direitada. Para vir lá fora. Pai! 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 Precisa de sutiã também. Eu. Caraca! Aí, não. Beleza. Se o pai ou a mãe escutam um negócio desse. Se o moleque tem algum complexo, cara. Que é pior do que o pai não me falar comigo. Pai, meu irmão. O pai não me enviar falar comigo. Pai, meu irmão. Desculpa. Mas é uma coisa que eu venho com ele. Ele só tem seis anos. Agora. O pior. O pior disso é. Imagina se o garotinho tem algum complexo. Levar ele para dentro do coração. Então, eu falei. Cara. Uma coisa que é natural para mim e para os meus filhos. Uma coisa que é normal entre eu e ele. Eu tenho que evitar. Porque é uma coisa que ele vai fazer com o colega na escola. E aí, pode ser ruim. Ele pode o que? Ele pode manuar o colega. Uma brincadeira. Para ele. Foi normal. Então, a maioria dos bullying que existem. Que a gente fala que é bullying. Mas acaba sendo uma trolagem. Uma sacanagem. Uma brincadeira. Existem. Porque a criança que faz, acha normal. Ele não faz por mal. Ele faz porque ele acha normal. Vamos falar que meu filho de seis anos tinha maldade de prejudicar a mulher. Não, não tinha. Mas para ele é algo tão natural que ele vai brincar com o amigo. E se o amigo tem algum complexo. Se estiver insatisfeito com o corpo dele e tal. Aí, o que que acontece? Meu filho, em vez de ajudá-lo garoto. Ia criar um trauma na cabeça do garoto. Porque, de repente, o garoto ia sair do futebol. Nunca mais ia querer tirar a camisa. Não por causa da criança. Só por causa do pai. Que ensinei a ele. E aí, muita coisa, gente. Não é só isso não. Muita coisa. Quer ver? Quer ver? Eu tenho, assim... É... Eu tenho alguns amigos. Um dos principais amigos são real e sexual, tá? A escolha é dele. A escolha é dele. Tá? Então, a gente tem algumas brincadeiras nossas entre a gente. É... Eu sou hétero. Sou casado e tal. Ele fica na minha casa. Respeito o namorado dele. Fica na minha casa e tal. Não, não. Ele deu uma relacionada com meu amigo. Estou tudo confederal com o amigo dele. Passando com meu amigo. Ele volta na verdade. Normal. Mas, assim, tem certo tipo de coisa que você brinca que a gente aprendeu assim. A gente aprendeu. Por exemplo, eu tenho um hábito, tá? Eu tenho um hábito de falar certas coisas, mas sem maldade, sem preconceito. Até porque eu sou professor, eu não posso ter nenhum tipo de coisa. antes de ir para mim... conducto legado, podendo какое-ago tempo para alguma coisa que tu pediu, eu não posso ter nenhum tipo de coisa pra que tu pediu, né. Não, eu posso ter nenhum tipo de coisa que tu pediu. Isso só dois indicações que a gente ter tem um你们 dos novos foramatyos. Mas, assim, eu preciso seguir tanto neste banheiro do F мал reference. Primeira Vivo nacionalista com o Joe, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto